Oh menina, se liga na ideia que agora vou mandar pra você Eu não tenho nada que tenho pra te dar, é simplesmente meu coração Se ficar comigo na hora de ir embora, pra ter um jeito eu vou lhe ter Não tô de carro, nem de moto, de caramba, o começo é de imbução Oh menina, se liga na ideia que agora vou mandar pra você Eu não tenho nada que tenho pra te dar, é simplesmente meu coração Se ficar comigo na hora de ir embora, pra ter um jeito eu vou lhe ter Não tô de carro, nem de moto, de caramba, o começo é de imbução Tô de imbução, 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 imbução Não tô de carro, nem de moto, de caramba, eu tô mesmo é de imbução Tô de imbução, 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 imbução Não tô de carro, nem de moto, de caramba, eu tô mesmo é de imbução Tô bagaceiro qualquer dia, qualquer hora, mesmo em todo lugar Não tenho limite, enche a capa para o alto, não sei a hora de parar Mas eu prometo que eu mudarei de vida, compro até um avião Mas no momento eu tô de carro, nem de moto, eu tô mesmo é de imbução Tô de imbução, imbução, imbução Tô de imbução, imbução, imbução Não tô de carro, nem de moto, de caramba, eu tô mesmo é de imbução Tô de imbução, imbução, imbução Tô de imbução, imbução, imbução Tô de carro, nem de moto, de caramba, eu tô mesmo é de imbução Tô de carro, nem de moto, eu tô mesmo é de imbução Tô de carro, nem de moto, eu tô mesmo é de imbução